No Parque Firmino Filho, zona norte de Teresina, dois homens foram presos suspeitos de assaltos na região. Os policiais do 22º DP realizaram uma abordagem e os bandidos dispararam contra os agentes. Durante perseguição, um dos suspeitos foi baleado na perna. Com a dupla foi apreendido uma arma de fogo, uma bolsa feminina e uma espada. A construção do viaduto que liga as avenidas Barão de Gurgueia e Henriol de Carvalho segue em fase de fundação e já tem 50% da etapa concluída. O viaduto tem custo orçado em R$ 25 milhões. A obra total tem um prazo de 18 meses para ser concluída e um investimento de mais de R$ 25 milhões. O programa Gestão Cidadã, parceria entre a Prefeitura de Teresina e o Grupo Comunitas, já rendeu R$ 50 milhões para o município. O programa identificou oportunidades de economia que a Prefeitura poderia fazer nas suas despesas, como alteração na forma de locomoção dos servidores, implantação de redutores de vazão de torneiras nas escolas e também a troca de luminárias de vapor de sódio por LED na iluminação pública. Legenda Adriana Zanotto